À noite em casa, Casey Becker recebe uma ligação de um rapaz com uma voz grave. Enquanto ela pensou que ele queria flertar com ela, o nosso ligador misterioso queria jogar um jogo. Ele estava stalkeando ela nesse exato momento e a esse ponto ela provavelmente já estava exposta. O assassino Stealth é autoconsciente. Ele brinca com tropos e clichês famosos de filmes de terror, aconselhando a querida Casey a não cometer os mesmos erros que essas vítimas cometeram. Acontece que o assassino amarrou o namorado de Casey e colocou ele do lado de fora da sua casa. Porém, para que os dois sobrevivam, ela tem que responder corretamente algumas perguntas, pois aparentemente ele não só se inspirou em outros filmes de terror, como ele também é muito fã do Silvio Santos. E para provar que eu estou certo, ele depois pede para ela adivinhar qual é a porta da esperança. Se ela acertar por qual das duas portas ele vai entrar, ela não morre ainda. A Casey acerta a porta e tem o vislumbre do Ghostface agachado e furtivo todo saruel. Ela finalmente está do lado de fora e ela vê um carro vindo na sua direção, mas infelizmente esse também é um trope comum de filmes de terror. E como o Scream de 1996 adora brincar com esses tropes e clichês, a Casey acaba não correndo na direção do carro enquanto ela pode. Ao invés disso, ela olha novamente para trás para ver onde está o Ghostface e esse é o seu último erro. A Sally não sobreviveu para contar a história e os seus pais encontraram ela estripada e amarrada numa árvore. E é assim que começa o filme. Ainda é de noite e a Sidney Prescott está utilizando um computador que assustaria qualquer zoomer. Jump Scare. Calma, é alarme falso. É apenas uma invasão de domicílio de um adolescente da Netflix querendo dar uma zinha. Você pode até dizer que ele estava com vontade de ferro. Só que tinha um empecilho. Enquanto a única regra do Batman é não matar, a única regra da Sidney Prescott é não meter. Então o Billy vai embora pela janela e por mais que não tenha acontecido o ato, estamos no primeiro ainda, então está na hora de apresentar os personagens. O maluco que entrou e saiu pela janela é o Billy Loomis e ele é o namorado da Sidney. E o seu nome é referência direta para o psiquiatra do Myers, que também é outro stalker e isso se chama Foreshadow. O seu melhor amigo é o Salsicha do Scooby-Doo. Digo, é o Stu que namora o Riley e nós também temos a cota do nerd, que é o Randy. Olha, o filme meio que parece uma sessão de Among Us, pois todos são suspeitos. Principalmente o Salsicha, pois segundo o Randy ele tem motivo para ter matado a Casey e o namorado dela, já que ela é sua ex. Anteriormente, numa cena que eu propositalmente ignorei, o diretor se segura para não falar da mãe de Sidney, que através de uma exposição feita pelo telejornal, a gente acaba descobrindo que ela foi abusada e morta um ano antes dos acontecimentos do filme. E isso é uma informação muito importante. Chegando a noite, a Sidney está esperando a sua amiga Tatum Riley. Quando ela atende, ela fica oriçada com a voz sensual de quem está ligando. Ela acha que é o Riley, pois ele faz muitas referências de filme de terror por segundo e ele é um nerd que trabalha numa locadora de filmes. Porém, o Anônimo nega ser ele. Bem, ela não acredita e acha que é brincadeira até o Ghost perder a paciência e deixar escapar que foi ele que matou a mãe dela. Então, o Ghostface entra correndo para matá-la, só que ele é mais atrapalhado que os trapalhões e ele cai no chão. Assim que chuta ele, consegue ligar para a polícia. Outro jumpscare, só que é o Billy de novo. E ele está entrando pela janela logo após o Gustavo Alface ter ido embora. Muito conveniente. Então, ele diz que está tudo bem, que ele foi embora. Eles se abraçam e cai um celular do bolso do Billy. A Sidney tem um frio na espinha e cai em si. Só pode ter sido ele que ligou para ela. A Sidney ativa a arrancada explosiva, ela mete o pé e, por muita sorte, a polícia já chegou. Isso nunca acontece na vida real, viu? E o Billy foi preso. Depois disso, a repórter Gay Wethers tenta entrevistar a Sidney. Porém, ela força a barra e ela toma um hit de sucesso. Isso mostra que tem histórico entre essas duas. Quando ela chega em casa, a nossa querida recebe uma ligação com a mesma voz e percebe que o assassino ainda está à solta. E como seu namorado ainda está preso, não pode ser ele que está ligando. Receba o plot, pois o twist ainda está por vir. Nós já sabemos que a mãe da Sidney morreu, mas a TV explica para a gente que quem levou a culpa da morte dela foi o Ray Donovan. E aí, o negócio começa a ficar ainda mais interessante. Através de uma discussão entre a Sidney e Gayle, o filme nos planta uma dúvida. Será que a protagonista não estava errada no seu testemunho? A repórter acredita que o Ray foi incriminado pelo verdadeiro assassino e talvez a mãe de Sid era a dúltera no fim das contas. Para manter a Sid sempre ligada, o Ghostface entra no banheiro feminino e ele tenta pegar ela. Porém, cada vez mais ela está melhor em lupar. Nesse meio tempo, o filme literalmente te diz quem é o assassino. O xerife fala que as ligações do Ghost Boy foram rastreadas. E quem fez as ligações foi o pai de Sidney Prescott, que está desaparecido. E isso é bem interessante, pois o Salsicha foi o único cara que mencionou o pai dela como suspeito. E o Randy literalmente diz que isso é apenas uma Head Harry, uma distração. E que na verdade, o Billy era o verdadeiro assassino. E eu digo que essa parte é interessante, pois isso aqui não é nem foreshadow. Isso é um despejo de informações na cara dura. Pois como todo mundo é suspeito, você não vai imaginar que o filme vai te dar a resposta na lata. Enfim, chegou a noite e está todo mundo de SWF. Digo, se é um filme de terror, vai ter adolescente. E se tem adolescente, vai ter festa. No meio da festa, o Stu pede para sua namorada buscar bebida. E quando a Tato entra na garagem para pegar cerveja, ela encontra o Ghostface. Bicho, de primeira ela pensa que é o Riley. E eu estou começando a pensar que esse filme de 1996, ele previu o cosplay. E ele já estava zoando o nerd que se fantasia. Enfim, ela acaba entrando na brincadeira, até que a merda pega a real. O Ghostface corre na direção dela, mas ele toma uma paletada diferenciada. No meio da muvuca, a loura lembra das cervejas e começa a atacar no assassino. Por que é que os sobreviventes do DBD não pensaram nisso ainda? Ela dibra o Ghostface e deixa ele caído no chão. Humilhadaço. O problema é que a Tato é até gata, mas não literalmente para passar pela entrada de bichano. Então, ela acaba ficando presa e o Ghostboy só precisa apertar o botão de levantar o portão. Rest in Peace, Tato. Enquanto a Cid está muito ocupada perdoando seu namorado, Geral está abandonando a festa para ver o corpo do diretor que foi morto. Pessoal sanguinário do caramba, bicho. Enfim, depois do ato consumado, o Billy pergunta se ela ainda acha que ele é o assassino. E a Cid deixa bem claro que se o Billy fosse o killer, ele ia acabar encontrando uma forma bem esperta de despistá-la. E é exatamente nesse momento que o Ghostface mementa ele. Depois de outra perseguição, o Gustavo toma outra paletada na cara e muito loop. E ao tentar sair pela janela, a Cid nem quase foi pega. Mas ela conseguiu fugir, pois ela caiu num barco acolchoado, muito convenientemente posicionado. Depois de eludir o Ghostface mais uma vez, ela volta para a casa do Stuart e lá vem o plot twist. O assassino, na realidade, é o Billy. Você está surpreso? Não? Então toma surpresa. O Salsicha também é o assassino. Pois é, eu não poderia prever isso em nenhum episódio de Scooby-Doo. Mas nesse filme, ele deixou bem claro que eram esses dois. Só que devido à fórmula padrão desse tipo de filme ser que todos são suspeitos, acabam funcionando, pois você nunca espera que seja quem o filme diz que vai ser o assassino. Então toma a motivação. Aparentemente, a mãe de Cid estava futricando com o pai do Billy e esse foi o motivo da separação dos pais dele. Então, por isso, ele matou a mãe de Cid. Ah, e o pai dela não está morto não, viu? Eles clonaram o celular dele e eles plantaram evidências para que ele seja culpado no lugar deles. Diabólico. E no momento de tudo estar perdido, aparece Gay Wethers para salvar o dia. Mas só tem um probleminha, ela esqueceu de tirar a trava de segurança da arma e ela fica inconsciente. Pois é, nós temos outro momento de tudo estar perdido. Porém, a Cid desapareceu e ela liga para eles. O jogo virou. Agora ela é o Dilsol, digo Ghostface, e ela quer jogar um jogo. Enquanto o Billy procura ela, do nada sai do armário a Cid vestida de Ghostface e enfia um fudendo guarda-chuva no peito dele. Duas vezes. E quando aparece que tudo acabou, lá vem o Salsicha todo lascado, dá um double leg nela, dá um soco nela. A gente se pergunta cadê a Maria da Penha, mas no fim, ele toma um DS diferenciado e ela joga uma TV nele e ele morre eletrocutado. E quando tudo parecia que tinha acabado de novo, o Billy volta para dar um golpe final e finalmente a Gayle tira a trava de segurança e atira nele. E ela não só salvou a nossa protagonista, como também o nosso querido nerd. O que acaba fechando o relacionamento dela com a Cid, que começou com ela se odiando e eu acho que agora elas se amam. Que fofinho, cara. A Cid foi reunida com seu pai e Gayle consegue um furo de jornalista foda. Esse foi o filme Screen de 96. Esse é o Chablauzinho e esse é o próximo vídeo que eu recomendo que você veja. A teoria dos olhos brancos é foda. Beba sua água, come seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.